Ó pessoal, tô pensando aqui, eu acho que eu vou fazer amizade mesmo com os nossos amigos lá de cima, certo? Porque eu acho que não tem ninguém perto, ninguém sabe muito bem que ele tá aqui, então já que ninguém sabe, não é um grande problema. Você do outro lado do mapa não é um grande problema, né, tendo esse conhecimento. Então, inclusive eu poderia pegar seu mapa do território pra saber um pouco melhor. Eu tenho um espião deles que eu capturei, mas o espião deles é muito ruim, eu vou entregar o espião pelo mapa do território. E mais 10 mil, vai lá, o que você acha dessa deal? Beleza, toma seu espião de novo. Ó, aprendemos sobre... Nossa, mais coisa aqui, velho. Por que que os caras têm tanta sorte, velho? Eles têm uma, duas, três... Eu acho que tinha outro aqui, não tinha? Não sei se tinha três ou quatro raças perto pra ele usar pra fazer colônia, enquanto eu tenho um nada, mas enfim. Ó lá, Hakunish, beleza. Dá pra atacar do outro lado? Cara, é difícil a gente chegar lá. Quer dizer, dá pra chegar, a gente pode mandar uma frota lá pra chegar daqui a 50 anos, talvez, né? Sem combustível ele aí continua andando, mas é super lerdo. Então, sim, seria possível. Mas, enfim. Deixa os caras lá. O mais importante é o seguinte, então. O Vladimir aqui tá querendo fazer um pacto de inogressão. Eu acho que eu posso fazer um pacto maior. É, eu posso melhorar o comércio, um pacto de inogressão, certo? Posso pegar o mapa da galáxia deles e posso entregar algumas coisas, por exemplo, conhecimentos de ruínas do Zikuru lá de cima, pra apagar o nosso trato. Por exemplo, isso aqui, beleza? Então, beleza. Ele ficou até feliz. Perfeito. A gente melhorou, entre aspas, o nosso acordo. Agora estamos limitados, não restritos. O que é esse negócio, pessoal? É o seguinte, imagina, tem três níveis de comércio. Restrito, limitado e livre comércio. Então, quanto mais pra baixo, né, o primeiro que eu restrito, que é o mais de baixo, mais você tem que pagar uma tarifa pra fazer comércio um com o outro. Então, sei lá, eu não lembro exatamente qual é a tarifa, mas suponhamos que seja 30% ou alguma coisa do tipo. Se eu pego um recurso que vale 100, eu pago 130, certo? E vice-versa, se ele comprar o meu também é a mesma coisa. O limitado, ele é bom, né, pra quando você quer vender muita coisa, pra fazer mais dinheiro. Os caras vêm aqui, eles têm que pagar mais caro pelos recursos. Se você tá comprando muita coisa do cara, talvez não seja tão bom assim, beleza? O contrário, né, então, no limitado, ou talvez até o de livre comércio, então ele tira a tarifa no livre comércio, né, não tem nenhuma, no limitado tem uma menor. Só que ele vai dando, conforme vai passando o tempo, um bônus de dinheiro aí, né, do comércio entre os dois. Então, a gente pode fazer um lucro mais interessante através desse bônus também. Eu acho que ele não chega a valer tanto quanto o restrito, certo? Mas, pelo menos, ele também sobe bastante a relação entre os povos e, bom, é legal pra você comprar e vender e tudo mais. Então, assim, o livre comércio é sempre a melhor escolha? Não, nem sempre, depende do que você quer. Mas o jogo é muito obscuro, né, ele não vai falar nada disso aqui. Até entrando na wikizinha do jogo, você não consegue saber muito bem. Enfim, temos aqui também as colônias, né, do meu vizinho lá, que eu posso vender o conhecimento delas pra conseguir alguma coisa desses caras aqui. Por exemplo, isso aqui vale 10k mais um império desconhecido. Quem que é? É uma porcaria de um pirata, maravilha. Bom, você ganhou uma porcaria de uma colônia do outro lado do mapa e eu ganhei conhecimento de um pirata. Os dois foram escamados, mas tudo bem. Deixa eles aí. Tá, a gente tem esse negócio aqui, esses territórios. Eu gostaria de saber, vamos supor que eu quisesse fazer uma invasão surpresa aqui. Nós temos, então, né, Building Troops, é desconhecido. Imaginam que ainda deve ser muita coisa. Não, aqui tem 50 mil, só onde, tipo, não tem ninguém aqui, né. É aqui? É aqui. Aqui é a capital deles. É isso? Isso. Oreatran. Tá, temos 64% de qualidade, 49% de adaptabilidade para a raça do Xenox. Eles têm raios planetários e caça, não é pouca... E eu acho que para atacar a base assim, cara, você tem que ter pelo menos cruzador com uns escudos decentes. Se você chegar aqui, o planeta vai virar uma bola de discoteca atirando laser para todo lado. Você vai ser picotado. Infelizmente, fazer um xablau surpresa aqui, eu acho que não seria a melhor ideia. Mas, aqui embaixo, tem Xenox misturados? Eu acho que deve ter, hein. Então, tem uns Dayutes aqui, 150 milhões. Certo, estão crescendo bem ali. E aqui em cima nós temos os sapos, Hakunish. Hakunish e Xenox. Pouco Xenox. Quantos que eles estão? 45 no outro. Tá, daria para usar esses aqui para colonizar os planetas de pântano, se eu conseguir fazer uma invasão. Dá para fazer isso? Dá! Dá. A gente já ensinou um tratado de agressão, mas daria para fazer um xablau, né, de captura ali nessa colônia. Apesar que ela tem um milhão de pessoas, não está dando tanto recurso, podia até deixar ela crescer mais. Mas dá para fazer um negócio assim, sim. Estão passando o tempo aí e vamos, deixa eu ver, está no máximo isso. Esse é o mais importante, né, crescimento de colônia. Se estiver faltando para pesquisa, paciência. Mas a colônia não tem como ter paciência, não. Deixa eu ver como estão os carinhas independentes. Meus amigos independentes aqui, os Ketroves. Por algum motivo não aparece ninguém aqui. Faz o seguinte, menos 13, você nos deu presentes, 2.7 positivo por ano. Mais 3.8. É, ele vai aumentando aos poucos, né. E aí, trem de mais 2 por ano. Ok, vai subindo aí a nossa experiência com eles. Aos poucos, né, depois a gente vai poder fazer mais um ou dois presentes e fazer um negócio com eles. Inclusive, cara, será que já é o suficiente? Menos 8, se eu der um presentão... Não, não é o suficiente ainda, não. Eu precisava dar um presente para chegar, acho que, mais 10, né, para fazer um comércio legal com eles. Para já começar a subir mais a relação. Faz o que a pouco a gente faz. Vai com o carro, vai crescendo a população mesmo. Está terminando aqui os Blasters. Certo? Com o conhecimento do território deles, eu acho que eu vou ter, né, como mandar. Tá, tá vendo? Exploradores. Tira isso aqui. É, ainda não está indo minhas naves ali fazer comércio. Tem isso aqui, ó. Um transporte. Manobur para Naimarebe. Opa! Está indo um cara vender coisa ou comprar, sei lá. Está vendo? Já está começando a ter alguma coisinha aqui. Olha o alcance deles. Ah, contato perdido com uma nave. Nós perdemos contato com uma das nossas naves no World of War. Vamos para o Spaceport. Então, parece que a gente perdeu contato com alguma coisa aqui. Certo. Vamos fazer, então, mais... Nossa, você viu quanta nave... Mano do céu. Para construir aqui, as filas estão absurdas. Vamos fazer umas três exploradoras. Por chance. Assim, não é problema do dinheiro. O problema é que eu tenho que ter renda, pessoal. Eu tenho que ter uma renda positiva para poder sobrar, certo? Para investir nesse crescimento aqui colonial. Senão vai travar muito o crescimento. A gente vai ficar zoadaço. Terminamos aqui o blaster. Boa. Seguinte. Já que meu plano de ataque de xablau pode ter moiado... Estou pensando seriamente em fazer um crescimento colonial aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver quanto vai me demorar. Sete anos. É bom isso aqui, mas sete anos não é legal, velho. Seis anos nesse aqui também. Essa parte não é tão legal. Vamos pensar no xablau. Vamos ver quanto que vai ser para poder fazer um cruzador legal. O destroyer já está indo. Primeira praga aqui, Andromida. Maravilha. Essa Andromida é uma praga como nunca vimos antes. Infectou várias pessoas e está espalhando pelas vítimas. Suspeitamos que ela foi conectada ao desaparecimento das nossas naves, investigadas na nave alienígena. Ah, droga. Ah, droga. Praga misteriosa. E lá, já. Qual que é essa aqui? Curar praga chakturi psionic vários. Tá, é uma praga chakturi que a gente achou ali. Parabéns pra nós. Muito bom. Ó, iris variris. Depois a gente vê aí com calma. Tem alguém que andou ali? Tem um cara aqui, ó. Tem algum bicho nessa área. É um Gravilex. Tá, deixa ele aí. E você está querendo explorar aquele negócio, né? Falando de explorar o negócio, nenhum bônus de pesquisa ainda. Isso é horrível. É muito, muito ruim. Missão. Está faltando esse negócio a Colum. Vai lá então buscar. Certo. Como é que está aqui a construção? Tá, esse aqui que é importante, que é recurso de luxo que eu não tenho. Não está aparecendo. Esse aqui... Por que que... Ah, tá. Porque tem um pirata no lugar, né? De ter que ir lá quebrar o pirata. Com essas armas, puleira não vai rolar, não. Ah, isso aqui é recurso que eu não tenho também. Né? Então, um mofo especial ali. Certo. Verdade, eu peguei o mapa dos caras. Me descobri alguma coisa com isso. Estabelecer um outpost. Tá, está indo. Beleza. Isso aqui... Opa! Tem uns caras... Tentaculoides lá em cima. Cara, isso aqui... Esse aqui sim eu vou invadir. Sabe por quê? Porque ele está longe pra caramba. Apesar que ele tem uma boa relação já, velho. Guizurinho menos... Cara, é para mundos aquáticos? Deixa eu ver uma coisa. O Icaurus. Por que que você gosta tanto de mim, velho? Ah, eu não posso falar ainda com eles. Tá. Tá. Isso aqui a gente pegou do mapa. Deixa eu ver um negócio. Minha nave... Minha frota de invasão. Espera aí. Está aqui. Em vez de o Fritz, está... Fritz, né? Fritz está pegando mais soldados em Manabu. Beleza. Talvez a gente possa pegar alguns aqui e deixar a colônia vazia. Vai lá, vai. Cata os soldados em Manabu logo. Vou pegar aquele lugar lá em cima sim. Então tem... Deixa eu ver. Tem esses caras aqui. E tem aqueles lá em cima, né? Tá. E... Podemos fazer alguma coisa. Falar alguma coisa. Tem uns lugares que eu peguei do mapa. Para a gente poder fazer comércio também. Tem contato com um bicho esquisito. Também deve fazer alguma coisa. Mas não tem nada de mais. Ok. Daria para dar presente. Mas já tem um tratado de comércio restrito. Ok. Ah. E a última coisa que faltou era ver se tem colônias Andola. Então... Tá. Toque meia. Ticans e gizurians. Sim. Toque meia 1. Tá bom de colonizar. Nazareno vai estar se eu precisar pegar algumas tecnologias. Por enquanto ainda não. Ele tem location. É que é lá que tem os... É, os gizurians zoados. Mas... É. Esse aqui é tudo negativo. Tudo negativo. Tá. Deixa o Nazareno aí. Tem um lugar bom. Tem não. Beleza. Vamos pegar aquela raça lá para a gente usar então para apelhar. E aí, meu povo. Control zero. Pronto. Loadando trupos em Manabu. Pega aí as tropas, filho. O que você quer fazer? Recurso faltando? Então vai. Falando em recurso faltando. Vai você, você, você. Você e você. Tá construindo. Tá construindo. Tá construindo. Sendo, ó. Esse aqui era o mais importante. Eu quero saber por que ninguém foi ainda. Ó. Roubou a tecnologia. Aleluia. Deep Space Damage Control. Missão completa. Missão completa também. Os dois passaram aqui. Ablative Energy Systems. Boa. Já dá para a gente começar a pegar o tal do escudo ablativo sem eu ter que pesquisar. Enquanto a gente foca em outras coisas. Ablative vai 76. Tá faltando muito? Shield. Cara, mano, você não precisa nem pesquisar esse negócio. Só pula. Daqui a pouco você vai terminar. Faz o seguinte. Tira o Ablative aqui e a gente vai fazer outra. Opa. E curos. Vamos roubar então. Research. Qual que é a próxima aí que seria útil? Tem as armas planetárias de energia. Meio arriscada a gente pegar. Mas é... É bom para defesa. Se a gente tiver esse negócio aqui. Planetary Energy Weapons. Tá vendo? Não vou ter que pesquisar primeiro. Segundo. Meus planetas vão estar bem defendidos aí. Até aparecerem os cruzadores. Ou pelo menos escudos decentes. Ó. Terminou a tecnologia ablativa aqui. Aparentemente estavam roubando. Então não precisava de tudo isso. Mas tudo bem. Vamos lá também pegar mais um de Research. E Planetary. Escudo Planetário também seria uma outra. Planetary Energy Weapons. Tá. Com o escudo novo eu imagino que agora todo mundo vai fazer o upgrade, né? Por quê? State Ships. Se a gente for ver aqui minhas fragatas. Já estão com o modelo... Já estão aqui, ó. Corvidian Shields, né? Então agora vai ficar muito melhor. Certo? Lembrando que os shields eles estão com tanto a vida, né? A quantidade de escudo que eles têm. Quanto também a recarga. Então se você botar tipo 3, 4 escudos juntos. Você ficar com uma recarga tão grande que às vezes o cara atira, atira, atira e não consegue descer o seu escudo. Também tem disso. Mas, enfim. Deixa eu ver como que nós estamos. Grupo 0 pegou aqui. Tropas em Manabu. É isso. Agora tá indo pra Sulanos. Não, 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 não. Pega aqui. Refugiu o Manabu. Mas, cara, Manabu pode mandar tudo pros caras. Sem dó. Depois você contrata mais, tá vendo? Então 75 mil de 75 mil. Tá no máximo. Beleza. A gente tem range pra chegar. Certo? Vamos lá então fazer no automático. Stop. Ele está sem missão no momento. Vamos ver se vai dar certo. Então vou agendar aqui. Está além do meu alcance, né? Dane-se. Vai no manual. Prepara e invada o de Mantil. Certo? E aí a gente vai usar esses caras aí pra fazer mundos. Uma coisa que eu sinto muita falta, pessoal. Ih, uma praga ali, desgraça. Uma coisa que eu sinto muita falta nesse jogo é de ter políticas que façam sentido pra quando você não quer ser uma raça super democrática nem nada. Porque, vamos supor que eu comece a escravizar todo mundo agora. Beleza, eu faço um pouquinho de dinheiro. Mas a maioria... Na verdade eu nem faço dinheiro. Pra falar a verdade. Porque os planetas, né? Que eu tenho aqui, eles não estão lotados. Eles não estão na qualidade máxima. Aquela coisa toda. Certo? Inclusive você está lá em Elenil. Tal, beleza. Então é o seguinte. O que acontece? Se a gente pegar esses caras aqui, ó. Tá vendo? Manabu mal faz o dinheiro. Faz 7k. Do Deoal faz 1k. Outros estão no negativo. Se eu escravizar essas pops de outras raças, o que acontece é que às vezes ele vai ganhar um pouquinho a mais. Talvez de menos 1k fique, tipo, sei lá, menos 200, alguma coisa assim. Só que a população não cresce mais. Fica muito, muito lento pra crescer. E aí fica dando prejuízo eterno. Então, assim, não dá pra gente botar assim. Quer dizer, dá. Mas é horrível. É o que eu tava fazendo aí antes do... Pelo roleplay, digamos assim. Mas aí o que acontece é que daqui, sei lá, 100 anos, meus planetas ainda estão vazios. E aí não faz dinheiro. E aí a competição não tá vazio. Nossa, apareceu um vírus de Dekara. Mano do céu. Um vírus aqui e o Shakturi do outro lado. Maravilha. Vai morrer todo mundo. Enfim, é um grande problema isso, cara. É um enorme problema isso, na real. Deixa eu ver um negócio. Ninguém ainda veio fazer esse negócio, cara. É embaçado demais. Deixa eu botar esse aqui. O cara vem. Ele faz, certo? Constrói os negócios. Mas o que eu quero ali ninguém tá fazendo. Não tô entendendo. Esse aqui que tem, ó. E Losian Jade. Ah, porque tem... Tá, porque ele vai fazer um outpost. Faz sentido. É você que tá fazendo. Instalar Pathfinder. Cadê o... Aqui eu tinha mandado fazer um outpost na Colônia de Chips. Aqui, ó. Tá. Faz sentido, faz sentido. Então, iris variris. Deixa eu ver. Tem bônus de pesquisa? Não. Mais importante, não tem. Maravilha. É isso mesmo. Sai construindo que nem um demente aí. Vai só colocando as estações. Se sobrar recurso. E venda pros nossos amigos ali. Não tem problema, não. Beleza. Ó. Um terceiro vírus apareceu. Que que é isso, velho? Um, dois, três. Diferentes os vírus. Que vão espalhar e vão bagunçar tudo. Mano do céu. Não existe um negócio desse, cara. Mas na boa, aqui já tá morrendo todo mundo. Já não tem nem dois bilhões de desgraça aqui, ó. E lá. E olha os guizos morrendo lá. Da hora, vida. Bom, então fazendo aí os upgrades. Interstellar. Destroyers pesquisados. Boa. A gente vai ter uma nave um pouquinho maior. Daria pra usar... Eu acho que dá pra usar os gravíticos de anela. E esses escudos aqui, eles não são bons, não. Aí a gente tem que pegar um dos três, né? Avançados. Só que a continuação... A continuação, se não me engano, ele costuma ser melhor do que essas versões. Mas ele dá... Beco sem sair, se eu não me engano. Então o ideal é a gente pegar um desses dois aqui. Eu não lembro exatamente, mas eu lembro que é alguma coisa assim. Tá, caças também são legais e tal, mas vamos com calma. Então se eu fizer multi-world starships, aqui são os cruzadores. Cruzador leve. Cruzador leve não é ruim. Na verdade é muito bom. Cabe bastante... Até seis escudos, né? Bastante coisa e... Oito armas, sendo que tem dois slots grandes. O destrói tem só um slot grande. Então seria interessante. Mas é sete anos pra fazer. Tá, vamos fazer o seguinte. Vou fazer o estoque aqui pra poder melhorar um pouco a economia. Manda carregar mais rápido. E aí depois desse, tô pensando em fazer, na verdade, um sistema médico. Hum, vai ser caro. Essas pragas aqui que tão me assolando também. Seria interessante a gente curar se pudesse. O que mais? Tá, vamos fazer esse. E pra colonização do exército também é sete anos. Então são escolhas. Ou a gente expande na guerra. Ou depois a gente vê o que faz. A verdade é essa armadura aqui não pressa, cara. Idealmente a gente teria que fazer esse próximo tiro aqui. Pra ter um pouquinho de armadura. Porque aqui lá é tipo papel alumínio. E aí a gente pode fingir que tem equipamento pra lutar. Lutar tem suas vantagens e vantagens. Vantagem, obviamente, né? É que a gente vai gastar dinheiro com frota e não vai tá crescendo minhas colônias. Isso é meio horroroso. A vantagem... Ai caramba, olha as pragas aqui. Novo altiposto estabelecido, beleza. Vai começar a minerar essas jades aqui. E vai fazer comércio automaticamente. Perfeito. Mas sim, vai dar sempre prejuízo esse negócio aqui. Mas ele também dá um pouco de fronteiras. Então esse lado aí é legal. Tá, a vantagem é que a gente poderia talvez pegar novos territórios, né? Novas colônias. Se a gente fizer essas invasões. Apesar que eu tô pegando uma colônia ali sem ter que fazer guerra. O que já é excepcional. Ó, pesquisa das armas planetárias. Conseguiu roubar, boa. Missão completa. Missão completa, mas exposto. Ninguém liga. Vírus Chakturi passou pra cá agora. Maravilha. E conseguimos também o sistema aqui de... De... Armazenamentos, né? Agora a gente vai fazer esse negócio. Excelente. Vai lá. E agora tá... Cara, vai morrer muita gente. Com esses vírus tudo aqui, velho do céu. Cara, que... Baleia, velho. Ó, mais 11% bônus. Mais 11% de curar praga do ecossistema rico. Cara, esse lugar aqui seria interessante. Eu não sei se é pro império inteiro, mas... Que quer que seja, deixa eu ver. Alguém vive aqui? Não, né? Forest Moon. Vou fazer uma nave aqui. A gente vai mandar pra ganhar esse bônus aí. Eu não sei se é só aqui esse bônus, tá vendo? Plaguecuring, mais 11 e tal. Rich Biological Ecosystem. Tem que ver se o bônus vai aplicar pra todo mundo ou não. Mas, em todo caso, serve pelo menos pra expandir um pouco a nossa fronteira. Então, acho que não é de tudo. Vai lá. Fica no espaço port. Espaço port. Terminado. Boa. Sete... É, caiu. É, tá caindo a população. Rivalidades. Quais os dois vai sobreviver? O Sawa Echigo, eu acho que era o... O cara que veio na... Na missão, né? Será que eu não sei se precisa ser o cara da missão, mas, enfim. Sawa Echigo. Esse aqui, ó. Desmoralizador. Metódico. Sóbrio. Versus. Um deck? Isso. Um deck só metódico. Tá bom. Sawa tá vivo. Agora, ele também é patriota. Ah, ele diminui bem a chance dos inimigos roubarem minhas decks. É algum prisioneiro? Não. Beleza. Rivalidades ali. Infelizmente, toda vez que dá rivalidade, menos 5 de felicidade pro império inteiro. É horrível isso. E aí, eles tão sugerindo que eu faça defesas planetárias e solanos e tal. Por enquanto, eu não vou gastar com isso. É só quentinho? É só quentinho. Mas, eu não quero gastar quentinho. Inclusive, deixa eu ver. Que passou o negócio em Manabu. 1.8B. Ali, já tá com a Praga Shakturi. Maravilha. É, vai morrer gente pra caramba, né? Fazer o quê? E aí, eu vou fazer o seguinte. Tem de pesquisa solando. Bom, faz aí a pesquisa. Eu vou colocar... Tudo... Na pesquisa, por enquanto. Sabe por quê? Porque eu acho que não dá nem pra crescer a população quando tá tendo praga, na real. Então, deixa aí. Primeiro contato com... E era system. A United Neymar Colonies. Quem? Quem? É isso aqui que tá piscando? Yaras. Ah, um transporte... Ah! O maluco tá fazendo mesmo comércio, cara. Na galáxia. Caraca, velho. Tá indo até o outro lado do mapa aqui. E encontrou alguém aqui. Da hora, da hora. Deixa eu ver uma coisa. Menos 11. Tá, deixa eu te mandar um presente. É o suficiente? Pra fazer algum comércio, alguma coisa? Não, né? Certo. Foi a gente ver aí, mas... Pô, da hora. Nem sabia que tinha humano nessa galáxia. Sim, mais uma febre aqui espalhando. Maravilha. Ah, missão exposta. É. Deixa eu ver um negócio aqui. Os caras não tão gostando muito de mim, né? E os Pimba Colonies aqui também provavelmente não vão gostar. Eles não gostam do meu estilo alienígena estranho. Experiência vai melhorar com o tempo e você nos deu presentes, ok? Ah, olha. Pera aí. Ele tem uma col... Ah, não. Uma colônia conhecida. Eu não sei se isso aqui é uma colônia humana que ganhou vida, tá vendo? Pode ser um independente que ganhou vida, sim. Não sei. Tá. Acabaram aqui as... As febres. Tudo uma vez? Tudo uma vez. Caramba. Aleluia. Mas o Chakturivirus ali ainda tá espalhando aí essa porcaria. Maravilha. Ah, mano. Você tá brincando com o que vocês pegaram ali? Filha da mãe. Tá. Se eu fosse lá brigar... Pra catar esse negócio... Como que eu faria pra brigar? Vamos supor que eu faça um design de nave. Vamos supor que isso aqui é um Destroyer. Eu não acredito que o cara passou na minha frente. Curam meus olhos. Tá demorando dois anos pra chegar ali. Aí eu vou pegar o meu Destroyer e vou falar... Não, a gente vai especializar. Eu gostaria de ter uma arma grande, mas eu não tenho. Tenho. Tenho o Graviton. Graviton ele não combina muito bem com outras armas? Não, não combina. Combina mais ou menos com Railgun. Uma arma de bala. E aí eles atravessam o escudo e dão dano direto no casco. Esses Blasters aqui são horríveis, na verdade, pra ele. É, como eles são horríveis, eu acho que nem vou usar. Você vai ter que destruir todo o escudo pra dar dano de qualquer forma, né? Então... Não tem muita vantagem mesmo. Isso aqui tá virado pra trás. Cuidado pra não colocar errado. Fazer caca aí. Escudos. Quantos? Sim, por favor. Quantos? Sim, por favor. Não tenho muita mira. Tá, não tenho nenhum módulo da hora. Beleza. 5, 6, 2. Tem que ter alguma armadura, né? Porque se varar o escudo aí... E de vez em quando vara mesmo, a gente não quer que bata no casco direto. E aí a gente teria que ter, talvez... Eu acho que não vai precisar não, viu? Vamos só pegar esse aqui e botar mais um Maxus Blaster. Deixa ele vazio. Pra não gastar mesmo. Acho que não precisa. Beleza. Esse aqui vai ser Destroyer. Salva. Full Blaster. Hum... Tem algo faltando sim. Destroyer. Se eu fosse capturar naves inimigas. Eu preciso de dois reatores espaciais, infelizmente. Pra usar o Hyperdrive, porque esse reator aqui é um lixo. E Torra Caslon também. Certo. Autorreparo. Olha, não é ruim, mas... Poderia tirar esse. Tripulação básica. Preciso de dois. Por um pouco preciso. Ele tem quantos? Cem. Mas eu acho que vinte. É. Vai faltar uns vinte e poucos. Poderia tirar combustível, mas eu não recomendo muito. O que dá pra fazer é tentar capturar naves com um só módulo de assalto. Que é muito embaçado, pela verdade. Gostaria de capturar as naves, né? Isso aí é o principal, na real. Bom, deixa mais ou menos assim. Cinco, sete, dois. Não vai ter o módulo de reparo, infelizmente. Não tem muito mais o que tirar. Beleza. E aí deixa aí. Agora a gente vai falar, então, para o grupo de invasão. Você tem... É, supostamente vai ter três destroyers aí. A gente vai começar a tirar as fragatas. Deixa só o fragato mais ou menos ali. Ok. E a gente vai ter, então, frotas. Deixa eu ver. Defensiva vão ser, então... Nem precisa ter escort, dane-se. Fragatas e destroyers. Tá, pode ser uma bem pequena defensiva, sim. De invasão aqui. Olha lá, de raidá. Escort pode tirar. Faz... Três destroyers e cinco fragatinhas. E as principais de ataque, né? Então a gente vai tirar... Nossa, um monte de fragata. E alguns destroyers e cruzador e caramba. Tudo, né? Tá. Se for para atacar, só usa doze destroyer mesmo, tá bom? Depois a gente vê o resto. O resto nem tem aqui, então... Tá ótimo. Mas se eu fizer a construção disso, eu vou zerar... O meu excesso de caixa. Então eu não posso fazer isso aqui, a menos que eu realmente esteja indo pro pau com os caras. Deixa eu ver como que tá a situação ali. Vamos chegar bem perto. Essa missão aí, aparentemente, tá faltando até aço. Ó os caras aí, os comerciantes agora, tá vendo? Bastante gente indo pra lá e pra cá. E puros oferecem comércio. Eles oferecem 37 mil por um espião. Que aparentemente eu capturei. Opa, meu dinheiro subiu bastante. Ah, as pragas acabaram aqui, tá. Só tem o Chakturi aqui, o vírus. E mais o que quer que seja aquele negócio ali. Tá, Fih, esse aqui é um espião. De volta, aceito. Pode levar. É isso. 10k positivo, isso é excelente. Dá pra reinvestir de novo no crescimento das colônias. Certo. 7k. 3 milhões aqui. Manabu, 2 milhões. 500. Tá crescendo. Tá, e ali em cima a gente tá quase... É, tá. Bom. Dá um presente pra eles. Beleza. Negocia aqui. Não dá ainda. Pra colonização ainda tá em 0%. Por quê? E a reputação, menos 1. E eles simplesmente não gostam de mim. Menos 9. Esse aqui tá um chatinho, viu? Acho que dá ainda pra fazer amizade com eles. Tem mais alguma coisa pra colonizar aqui? Download Passengers. Estabelecer Outpost. Não, não tem. Eu posso fazer o ataque sim, sem estar em guerra, mas isso aqui é muito mal visto pelas outras nações também. Mas é possível. E lá dentro não tem quase nada. São quanto de força? Cara, não tem nada, né? De força aqui, não. 56. Tem os Wekaurus e os Hakunish. Então eu conseguiria duas tropas, né? Duas populações diferentes. E as duas vivem bem aqui. Não, Hakunish mais ou menos. É, seria um planeta de alto valor mesmo. Eu vou fazer exatamente isso. Vamos lá, pessoal. Dá tempo ainda? Não, 30 minutos. Próximo vídeo a gente vê esse negócio. Então eu vou preparar algumas tropas aqui. Uma armadura um pouco melhor. A gente vai ver de atacar. E vamos repetir os erros aí do passado futurístico. Certo? Então, galera. Vou ficar no tampuro aqui. Espero que tenham gostado. Comandê-los é baixo. E até a próxima. Valôs. Verdade. Se eu for atacar os meus inimigos, eu realmente deveria pegar aqui nas minhas grandes colônias, né? E fazer defesas laser. Que aí eles vão ficar praticamente impossibilitados de tomar minhas cidades. Agora, esses outposts aqui eu não garanto nada, não. Isso daqui não dá pra defender. Vai ter que ter frotinha mesmo. Vai ter que ter frotinha mesmo.